e o café pessoal o dia já mais seu nós vamos mostrar o ego que ainda tá dormindo e o gabriel também peraí viu tá dormindo o ego tá dormindo tu dormiu bem gabriel dormiu bem cadê a mamãe tá lá no banheiro cadê a benção do papai deixa abençoe acorda o ego bom dia bom dia o ego tá dormindo o Gabrielzinho já acordou e o ego tá dormindo e tu já acordou filho eu tô batom o bagulhinho quer pegar o que é churro o que é churro é um cúte-cúte vai tomar no cúte-cúte e o ego acorda o ego acorda o ego o ego tá chamando o ego tá dormindo Tá dormindo? Ai, deixa o Gabriel chamar. Já tá tarde. Dá um beijinho dele. Um beijinho do seu irmãozinho. Dá um beijinho dele pra acordar ele. Que beijinho gostoso. Acorda, Diego. Já são 11 horas. Eita, não diz não, filha. No blog passado ele falou que a gente almoçava duas horas. A gente vai dormir tarde e acordar tarde. Mudou tudo. Igor, tá bom dia pessoal? Tu tá online. Bom dia pessoal, filho. Bom dia pessoal. Tá com sono? Quer saber de dormir. Comer e dormir nessa quarentena. E assim, vamos merendar? Igor, Igor, Igor. Acorde. Eu peguei se eu não deixo, Gabriel. E eu quero brincar contigo. Pronto, bora. Acorda todo mundo, vai escovar os dentes, Igor. Desce o Gabriel pra tomar o mingau e daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. A gente no nosso café da manhã, né filha? Vem, Gabrielzinha, anda falando e desce já, vem. A gente tem que ir na padaria, viu filha, viu? Como é que é, Gabriel? Escovar os dentes. Olha aí, muito bem. Escovar os dentes. Vem, Gabrielzinha, tu também. E já começa o dia com o ônibus na mão, ó. Tu dormiu com o ônibus? Olha aí, foi? Ei, que o cabelo tá baque palo aí. Olha o ônibus que ele fez aí, pessoal. Olha o cabelo do Igor, gente. E o cabelo de carro, porque acabou de acordar. O cabelo do Gabriel também. O cabelo do Gabrielzinho também. Tá chanhado, tá tudo mudando. Esse foi um escovo perfeito, eu gostei, viu? É, 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 é. É, é, é. É, tá mostrando o dinossauro. É, tá mostrando o dinossauro. Tá mostrando o dinossauro. Toma. A gente fala os dentes, Igor. É, 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 é. Vamos descer, vamos. Vai ser coelho. Vai ser coelho. Vai ser coelho. Vai ser coelho. Vai ser coelho na péssima. Ai, é, é. Vai ser coelho, né, Gabrielzinho. Vai tomar café, o Enigma vou agarrar. Vai comprar pão, aquele gosto de pão. Não. Deixa o biscoito, né. Tá bom. É biscoito então. Deixa o biscoito, tá bom. Deixa o biscoito, tá bom sim. Vai ser o biscoito, tá bom sim. Vai ser coelho, vai ser coelho. Que, faz isso aí. Chum, entra a danção de algo vento aí, né. Fica no chão, filho. Quer ir no chão, filho. Tchau, Gabriel. Tchau, sessão. Vai, filho. Vai, que eu tô com fome. Olha o pão. Igor. O que? Tu tomou banho, foi? Não, só não ia cabelo. Ah, mala, né? Foi. Foi pintar esse cabelo? Mas quando já tá aqui, eu vou medir meu cabelo aqui. Eu não preciso nem de espelho pra ver. Precisa assim, pega o espelho aqui, ó. Tem o espelho bem aqui assim, ó. Espelha a tua mão aí. Espintia. Depois troca ela de roupa, viu? Tá bom. Vamos ler isso aí pra ver como é que tá tomando isso. Vai comprar o pau, se não vai. Ixi, mãe, me apareceu ali, pessoal. E o Igor aí? Não. Hum, mala. Ó, Gabriel ali. Gabriel, tá fazendo o quê? Gabriel não quis brincar. Vai tomando suquinho com biscoito. Coloquei suquinho com biscoito pra ele. Aí, é, Gabriel. E aí? Eu ia caindo. Já fez o café, filho? Vou fazer agora. Muito bem. Bota um cafezinho no fogão aí, no fogo. Vê se chegou água. Tá fogo com água, gente. Eita, pau-pereira. Chegou. Oba. Agora tem desculpa. Vou ter que lavar essas bolsas. E o Gabrielzinho aqui. O filho tá gostando do biscoito, tá? Ah. Hum, dá um pra mim? Hum. Obrigado, papai. Comer o biscoito, tá certo? Pode comer, papai? Pode? Pode. Hum. Mida boa. Hum, hum, hum. Come outro, come. Hum. Não, não quero não. É teu. Hum, hum. Bocão. Hum, hum. Mamãe, vai comprar o pão, né? Vai comprar o pão. Hum. Faça isso. Eu vou ficar olhando aqui o café. E você vai comprar o pão, tá bom? Tá bom. Bate só no fogo aí. Não combinado. Certo. Bate só no fogo aí que dá certo. Né, Gabriel? Dá certo, dá? Dá. Dá tudo certo, né? Mas já vamos errar aqui, pegar aqui o fogo. Papai vai ficar olhando. Isso. Agora vai comprar o café. Comprar o café? Não, comprar o pão. Ah, tá certo. Deixa eu pegar a minha chinela. Mãe volta já. Ô, coisa linda da mãe. E o Gabriel já tá comendo, né, filho? Obrigada. Vamos comprar a nossa merenda agora, viu? Tchau. Vamos cuidar. Ô, Gabriel, atrás de tu aí, ó. Eu acho que ele não vai deixar a mamãe. Tá faltando a minha máscara aqui. Hum. A máscara. Igual que gel. Isso. Vamos lá. Cadê a máscara? Tá aonde essa máscara? Pegado. A máscara. A máscara. A máscara. Eu tô fazendo uma hora. Eu tô fazendo uma hora. Isso aí não, viu? Igor, dizer o que que tu quer pra tomar pão e o que mais? Eu não quero pão, não. Quero ir pra igu. Olha aí. Só pra mim trollar. A mamãe volta já. A mamãe vai comprar fora. A mamãe vai comprar fora. A mamãe vai comprar fora, mamãe, filho. Tá bom? Tá certo? Tá certo? Um beijo, mãe. Vai pro Igor. Gabriel Capetes. Sai, Gabriel. Com a minha máscara. E vamos lá. Vou levar a chave, vou levar a chave. É sim. Pra não ficar me chamando. Ui. Batendo no carro. Bati o retrovisor no carro, chega amassou. E aí vem a comprar nossa merenda. Deus te pôr três, viu filha? Tá, velho. Deixa que eu fecho, vá. Ajeitar aqui o retrovisor, o café. Ai, ai, ai. Essas coisas, viu, não dá pra mim não. Olha aí como é que tá aqui o café, pessoal. Pera aí, deixa eu apagar. Por que que apaga isso? Ai, apagou? Apagou. Obrigado, viu filha? Salvou o dia, viu? Salve a pátria. Ah, eu não sei não. Deixa eu desachar pra essas coisas. Deixa eu olhar um café e besteira. A gente volta quando a mamãe chegar, né Gabriel, né? Sim. Vamos lá. Cadê as coisas? Cadê as coisas? Não lembrei que hoje é fériado, padaria tá fechado. Ah, é sexta-feira santa. E aí, inventa alguma coisa, né? Mas tem que se inspirar com o que tem aí. É. Gabrielzinho, não tem pão. Não tem pão. Não tem pão. Pois é. É eu. Não fala nada do tamanho do café, viu? Hum. Vou falar nada. Ela tá certa. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Ninguém tem nada. Nem tem. Querem crack. Mamãe. O papai, ele botou o café no fogo. O café tá no fogo mesmo. O café da mamãe. Onde? Quase derrame. Ela derramou por aqui. Foi, filha. É. E aconteceu uma besteirinha. Mas deu certo. Eu achei que ia dar um pouquinho, mamãe. Olha aí. Não tem confiança. Tá aqui o carro. Ui. Embaçou foi tudo a câmera. Não tem confiança. Mas tá bom aqui, ó. Tira aqui, ó. Pra ver aqui. Mostra aqui pro pessoal. Embaçou a câmera. Limpa aí, limpa aí. Pronto. Pronto? Limpou. Mostra aí. Cabelzinho, ataca. Ele quer ir pra piscina. Mostra aí, filha. Como o café tá bonito aí, ó. Tira aí. Olha aí. Olha aí, ó. O cafézão aí, viu? Hum. Boa, pessoal. Nós vamos merendar agora, né? E depois a gente faz outro vlog pra vocês. Esse aqui foi a nossa manhã, né? É, queixudinho. É, você gosta de escarrar o papai pra mamãe, né? Tá certo, meu filho. Tem que dizer que o papai faz mesmo. Pois dá, tchau, pessoal. Depois a gente faz outro vlog. Sim, pessoal. Mais tarde ou amanhã a gente faz outro vlog pra vocês. Então, vai curtindo e assistindo. Vai curtindo e assistindo. Vai curtindo e assistindo. Vai curtindo e assistindo. E tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Eita. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.